Jornal de Mato Grosso, oferecimento 3.5 e Ariel, sempre as melhores promoções para o seu Volkswagen novo e SIC Construção, construindo ideias. E nessa época do ano tem uma coisa que tanto os jovens empreendedores quanto os mais velhos não tem como escapar não. É a declaração do imposto de renda. Quem ainda não enviou a documentação tem apenas alguns dias para acertar as contas com o Leão. Leandro Santana e a mulher tocam esta pequena empresa. Ele é professor de educação física e só nas horas vagas ajuda na papelaria e copiadora. Ele tem imposto de renda retido na fonte ao longo do ano, mas com a renda complementar do pequeno negócio, sempre tem contas a acertar com o imposto de renda. Cuidadoso com documentos e apoiado por um escritório de contabilidade, nunca caiu na malha fina. Mas reclama da mordida do leão. A mordida do leão é doída. É doída, né? E a gente vê que não há uma retribuição, assim, em termos de favorecimento com esse imposto, né? Porque pelos impostos que a gente paga, a gente deveria ter uma boa segurança, uma boa saúde, uma boa educação. Este escritório de contabilidade, naturalmente movimentado, passa a um ritmo mais intenso nessa época. O contribuinte deve procurar se manter organizado tanto quanto possível, para não se confundir na hora do ajuste de contas. E aí, nem o escritório pode ajudar. Não é difícil perceber que este ambiente no escritório foi dedicado exclusivamente para contribuintes que estão ajustando a declaração do imposto de renda. Existem muitos processos aqui, mas todos eles facilmente identificáveis. E também com possibilidade de sanar imediatamente qualquer dúvida junto ao próprio contribuinte. E assim evitar eventuais futuros problemas com o fisco. E com a experiência de quem se especializou no assunto, este funcionário, destacado exclusivamente para o imposto de renda, dá sugestões para se evitar a malha fina. A gente sempre conversa com o cliente para não esquecer o documento. Porque às vezes acaba por causa de uma distraçãozinha, uma coisa mínima que ele poderia evitar, ele acaba caindo na malha e tendo um problema com o leão, que é um transtorno futuro que vai demorar, vai ter problema com a restituição dele e vai dar um problema para o cliente. E até lá, você dá conta disso aqui? Esperamos que sim, né? Vamos trabalhar feriado, domingo, sábado, mas a gente vai dar conta sim, com certeza.